E aí, gente, eu sou o Tadeu de Marco, embaixador da Polengue Profissional, e hoje eu vim falar pra vocês de molho, mas olha só, não é qualquer molho que eu vim falar, eu vim falar dos lançamentos da Polengue Profissional, e hoje, o sabor American Cheese. O American Cheese é um molho de queijo, ele tem um sabor mais suave, um pouco mais adocicado, já funciona super bem aí pra você já começar desde agora a aplicar nas suas receitas, mas ele também funciona como uma base, a gente consegue saborizar muito bem esses molhos. E o seguinte, pra me ajudar a falar desses preparos e pra construir receita junto comigo, eu vou chamar meu amigo, meu irmão, Bruno Salomão. Vocês acharam que vocês iam se livrar de mim falando de American Cheese com o Tadeu? Da última vez que nós nos juntamos pra falar de American Cheese nesse mercado, meu irmão, foi o rebuliço! Foi. Deu um bafafá só se falava de American Cheese no Brasil inteiro, né, Bruno? Rapaz, e foi muito interessante porque movimentou todo um mercado, não só um mercado do queijo, um mercado do leite, mas como um mercado da indústria. Porque pra você fazer o seu American Cheese, você precisa ter ali alguns produtos. Só que a Polengue resolveu isso. Naquela situação onde cada lugar você precisava fazer um ajuste, a gente não precisa mais, porque a Polengue resolveu trazendo esse produto, essa novidade, que é um produto que você já tem estabilidade, você já tem sabor, você já tem textura, e você já tem esse produto pronto pra saborizar, pra fazer o que você quiser com a receita que você quiser aí na sua empresa. Olha, é o seguinte, a gente já falou do American Cheese aqui, mas agora vai começar o nosso desafio. Eu resolvi aqui, adivinha a receita que eu vim fazer, Bruno? Deixa eu adivinhar. Tadeu vai fazer hambúrguer. É isso, foi difícil, mas ele acertou. Dessa vez eu vou sair da zona de conforto, vou preparar o hambúrguer pra vocês, e aí você faz o acompanhamento pra mim, o que você acha? Vai tomar uma surra, querido. Olha, faz o seguinte, eu vou começar a minha receita, se você quiser ficar um pouco mais do lado pra aprender, eu vou te dar uns toques aí. Vai tomar respeito. Então se liga que agora eu vou vir com receita pra vocês. E a receita que eu trouxe pra gente começar o de chefe pra chefe é a seguinte, eu vou fazer um cheese bacon, mas a gente vai brincar um pouco com isso, então vamos lá. Eu escolhi trabalhar um pouco esse bacon pra harmonizar no American Cheese, então a gente vai elevar um pouco os sabores dele. Eu vou colocar mel pra ele caramelizar e continuar aí harmonizando com esse sabor suave do American Cheese. E a gente também vai trazer shoyu, que é pra aumentar o umami dele. Eu vou finalizar com alho frito, a gente vai trazer esse sabor do alho, um pouco dessa pungência. Vou começar colocando os hambúrgueres na chapa e o bacon pra tostar. Assim que o nosso bacon estiver bem grelhadinho, a gente vai misturar duas colheres de sopa de molho shoyu e quatro colheres de sopa de mel e a gente vai já colocar no bacon quente, assim que ele sair da chapa. A nossa montagem é muito simples, eu vou colocar aqui o nosso pão de brioche, o nosso hambúrguer, o bacon caramelizado, e agora ele, a nossa estrela, o molho American Cheese, do jeito que ele tá aqui na embalagem da polêmica profissional, prontinho pra gente usar. E vou finalizar com esse alho em flocos, que vai trazer aí esse sabor de especiaria pra fechar a nossa combinação. Aqui você também pode usar até gergelim se você quiser. Se você não gosta de bacon, uma outra combinação muito legal, que vai harmonizar com esse American Cheese, a gente pode também usar cogumelo na mesma mistura de mel com shoyu, que vai ficar muito bacana. Seguinte, minha receita ficou pronta e agora eu vou chamar aqui o Mugu, o Bruno Salomão. Dá só uma olhada, pegou um pouco a manha aí de como é que faz? Vamos ver se você ainda sabe fazer o hambúrguer. Vamos saber. Ó. Olha isso aqui. Bonito está, né, gente? E olha esse American Cheese, né, bebê? Olha a textura disso aqui, que legal. Olha esse American Cheese. Vamos ver se está bom? E aí? Eu acho que tu ainda sabe fazer o hambúrguer, né? Cheio. Eu sabia que eu ia. Mas utilizando o American Cheese, né, meu amor? Aí fica fácil também. Mas a gente vai fazer o seguinte. Agora, eu vou jogar no meu campo, em casa. E no vídeo de amanhã, que vai sair lá no meu canal, no Cansei de Ser Chefe, eu vou fazer um acompanhamento com o American Cheese, que é bem o bubuzinho descrito assim pra vocês. Eu vou fazer um dadinho de tapioca, aí, com o American Cheese, ultra mega cremoso, que aí eu vou te mostrar que é técnica e sabor, meu amor. Vocês podem aguardar que amanhã, no Cansei de Ser Chefe, tem vídeo novo, e eu vou instinar esta criancinha aqui a utilizar o melhor produto, o melhor American Cheese do Brasil, meu amor. Então, galera, é isso. Vocês já sabem que agora a parte fácil ficou pro Bruno fazer, que é o nosso acompanhamento. Então, é o seguinte, gente. Não esquece, acompanha a gente nas redes sociais. Você tá vendo esse vídeo aqui no meu YouTube, amanhã a receita já tá lá no Cansei de Ser Chefe. Também acompanha Polengue Profissional no Instagram, e essa receita, inclusive, vai pro site. Você que é operador, não dá mole, acompanha também pra você conseguir ter acesso aí às nossas receitas, conseguir harmonizar tudo isso, usar a sua criatividade junto com a gente. E é isso. Um abraço. Esse foi o Rang. Valeu. Mua!